Em poucos minutos, ao vivo, o programa Conversas e Estilos. Bom dia, sou Rosina de Jesus. Estamos nesse momento ao vivo com vocês. Com o GoDaddy, você pode fazer um site fantástico em menos de uma hora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que virão até aqui contar para nós um pouco da sua história e um pouco da sua trajetória de luta. E no dia de hoje, nós teremos como nossa convidada uma mulher brilhante, uma mulher maravilhosa que vem do movimento de moradia, movimento de mulheres, que atua sobre a causa negra e hoje vem aqui falar um pouco mais de como começou toda essa trajetória de sucesso. Temos aqui a nossa convidada Rosina de Jesus. Muito bom dia, Rosina. Seja muito bem-vinda à Rádio Boa Música FM e ao programa Conversas e Estilos. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Um prazer imenso estar aqui falando sobre nós, mulheres e mulheres negras. A Rosina, ela vem contar um pouco de como começou a sua trajetória de sucesso. E eu gostaria de saber, então, Rosina, de que forma que você, que é uma mulher, que é um exemplo de luta, um exemplo de determinação, como que começou a sua luta dentro do segmento, do movimento social, de modo geral? Eu comecei esse meu processo de militância de forma muito casual. Eu fui morar, junto com a minha família, num bairro na Zona Norte, que é um bairro chamado Vila Herosa, perto ali do Jardim Fontales, numa região do Jaçanã. E, nesse bairro, para a época, em 1990, era um bairro que a gente chamava de Bairro Novo, que estava começando a se constituir, começando a se tornar um bairro na qual as pessoas pudessem ocupar. E, como todo bairro que se inicia, ele precisa de infraestrutura. E foi nesse sentido, na falta dessas infraestruturas, que a gente começa um processo de militância. E ali eu me descobri como uma liderança do movimento, que a gente chama de movimento comunitário, e comecei fundando, a gente fundando, uma associação de moradores, e, a partir de então, a gente começa a lutar por as questões mais emergenciais. Então, é um bairro que não tinha as questões básicas. Não tinha água, não tinha luz, pavimentação, iluminação pública. Nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, na qual você não tinha um telefone. São questões necessárias, transporte, questões necessárias para ter um bairro urbanizado, o que a gente chama. Então, foi dessa maneira que eu começo a minha militância, em 1996, e, de lá para cá, 23 anos de luta contínua. E é possível, a gente descobre que é possível fazer uma luta junto com o povo para melhoras, para melhorias de conquistas e de direitos. Rosina, você é baiana de nascença, é uma família mediana, não é uma família muito grandiosa, mas todas as outras pessoas da sua família, elas também atuam dentro do movimento social, seus irmãos, seus pais. Como que se deu isso? Como que foi esse start? Como que despertou isso dentro de você? Eu sou baiana, nasci na Bahia, tenho 54 anos, chego aqui em São Paulo com 4 anos de idade. A minha mãe vem para São Paulo na época, na década de 70, que era um sonho somente das famílias nordestinas, um sonho de São Paulo para ter uma vida melhor, e não foi diferente com a minha mãe, que é a dona Margarida. Nós somos em sete irmãos. Então, ela vem para São Paulo com essa perspectiva. Evidente, uma mulher negra, nordestina, analfabeta. Então, vem, como muitos aqui, tentar uma vida melhor. Então, ela vem, como eu tinha na Bahia, ela vem e exerceu o seu trabalho doméstico, como empregada doméstica. E, evidente, passamos por inúmeras dificuldades aqui, porque você vem para morar de aluguel e morar em lugares extremamente pobres na cidade. Então, a gente morou em vários lugares aqui. Em São Paulo, mais precisamente, na Zona Norte, onde já tinha alguns parentes nossos. É muito difícil, quando você vem para cá, não ter alguém aqui. Sempre é um parente que vem trazendo o outro. E foi nesse sentido que a dona Margarida vem para cá. Aí a gente chega aqui, começa uma infância muito difícil, mas ela consegue, de certa forma, dar uma vida melhor, porque é colocar aí na escola, ter o mínimo de subsistência. E vamos tocando a vida. Eu sou, na adolescência, a gente vai procurando um caminho. Eu, na minha adolescência, vou ter uma profissão, que é a profissão na área textil. Eu sou bordadeira de profissão. Nossa, que incrível! Bordei durante 15 anos. Bordei dos 15. A gente vai descobrindo que as nossas mulheres, elas têm várias habilidades. Bordei dos 15 aos 30 anos, em oficinas, em fábricas, em vários lugares. De tudo é uma profissão que eu tenho muita paixão, porque o bordado também é uma terapia. Com certeza. E fiz isso durante um tempo na minha vida, metade, um bom tempo na minha vida. E, a partir de então, a gente vai morar nesse lugar, que é a Vila Herosa, e ali começa, renasce uma outra pessoa, por conta das necessidades daquele momento. Então, eu continuo sendo bordadeira, vou ser bordadeira em casa, e a nossa vida ali, mesmo com as dificuldades, ela começa a dar uma melhorada. Mas a minha família nenhuma é de militância. Apenas o meu tio, que é irmão da minha mãe, é o seu Carlito, que Deus o tenha, foi uma pessoa ligada ao movimento sindical, porque ele era um trabalhador da área do transporte. Então, ele estava mais antenado com essa questão das lutas dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores. Então, de uma certa forma, a gente tinha alguma orientação dessa questão dos direitos. Mas, mesmo na época que eu trabalhava na área têxtil, eu nunca me envolvi muito na questão de militância. Até por não ter informação, direito, não chegava. Então, você vai tocando a vida. Então, minha família não é, não vem desse processo de militância. Acho que as pessoas dizem que a gente tem algo que, em algum momento, ele desperta, por uma necessidade, é óbvio, ele desperta e você abraça aquela oportunidade, se identifica com aquilo e vai tocando em frente. E, realmente, eu posso dizer que a minha grande paixão é a militância nos movimentos sociais como um todo, porque você plantar sementes, elevar o nível de consciência das pessoas para que elas saibam os seus direitos e continuar lutando por melhoras, isso é de uma valia que não tem igual. A escolha pelo curso de direito, que é a sua formação, tornar-se advogada, veio em decorrência da necessidade local, do ambiente em que você vivia, pelo cenário que você tinha diante daquela necessidade e do start dentro do movimento social? Sim, eu fiz o ensino fundamental até os 16 anos, depois, por questões da vida, a gente jovem também vai aí querendo curtir as festas, ter uma outra caminhada, e a questão que você menos se preocupa é com o estudo, porque você não pensa muito no futuro, você quer viver aquele momento com toda a juventude e, por mais que os pais falem, vai estudar, é importante, você tem que pensar no seu futuro, você não dá muita importância, muito ouvido para isso. Então, eu abandono a escola aos 16 anos e, quando começo a minha militância, começa também a necessidade de você retomar os estudos, é quando eu volto à escola para fazer o ensino médio, ali já com 31 anos, 32 anos, e vou num processo de estudos, de formação, durante 10 anos. Eu fiz o ensino médio, depois dois anos de cursinho e cinco anos do curso de Direito. É evidente que a escolha pelo curso de Direito se deu por uma situação muito específica. Entre outras lutas que a gente tinha lá no bairro, a gente tinha uma questão que é ainda muito cara para uma cidade como a nossa, que é a regularização fundiária, que é você ter o documento de propriedade de que aquele lugar onde você mora é seu. E a gente estava vivendo uma situação de um pedido de reintegração de posse. E eu lembro que a gente, na promotoria pública, uma promotora olhou para nós, moradores, e disse o seguinte, vocês são invasores e a lei tem que ser colocada. Então, portanto, há uma reintegração de posse e nós vamos aplicar. Então, nesse momento, eu queria entender como é que o Estado, ali na figura de uma promotora, olhava para o povo que não tinha nenhum destino e simplesmente dizia, vocês têm que sair. E foi nesse despertar que eu falei, não, eu quero entender as leis, eu quero saber como isso funciona, porque é dessa forma que se trata as pessoas, se trata os pobres, se trata as pessoas com menos condições nesse país. Então, eu fui estudar direito, mas para entender que o direito tem os dois lados, mas ele precisa, esse direito, ser aplicado também no sentido de atender mais e melhor a nossa população que precisa deste direito. E aí, quando você faz esse relato, nos traz à memória o que está acontecendo agora nos últimos dias com os índios, no Jaguaré, e que a especulação imobiliária tem imposto a sua presença ali dentro daquele espaço, que é completamente proibido, enfim, e ninguém faz nada. Qual é o seu olhar diante disso? Como você vê isso? O Jaraguá, na verdade, é mais uma das regiões que nós temos nessa cidade. Nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Muito desigual econômica e socialmente. E, no caso ali especificamente, em outras regiões, tem muito essa questão da especulação imobiliária, que são regiões e são áreas que estão ocupadas e as pessoas estão ali morando porque não tem outra opção, porque não existe aqui um programa habitacional que atenda de baixa renda, que atenda a população de baixa renda. Então, as pessoas vão morar onde minimamente elas têm condições de morar. Ali, no caso dos índios, daqueles moradores, eles estão lá há muito tempo. É evidente, é uma área na qual a gente tem o meio ambiente ali, que é muito forte, de reserva, e que a gente diz o seguinte, aqueles índios estão ali não só por uma questão de moradia, eles estão ali também por uma questão de uma história, de uma resistência, são os primeiros povos, são os donos da nossa terra. E por que tirar esses moradores dali desconsiderando toda essa história simplesmente para atender à especulação imobiliária e à realidade de muitas outras regiões? Então, essa é a discussão que nós queremos fazer com o poder público. Qual o projeto que você tem, que programa que você tem para atender essa população? No caso dos donos da nossa terra, é mais do que isso. Acho que não dá para simplesmente chegar ali e dizer sai, não respeitando toda essa trajetória, toda essa história. E foi muito bacana, porque eles estão ali resistindo há muito tempo, numa luta há muito tempo, e pouco ouvido. Então, foi necessário, infelizmente, chegar a uma ordem de reintegração de posse para que outros movimentos se integrassem, para que parlamentares também reforçassem essa luta e a gente dissesse para esse poder público o seguinte, nós vamos resistir aqui até o final, porque, para além da moradia, nós estamos falando aqui de um processo histórico que precisa ser respeitado. Então, o Jaraguá foi esse processo, essa semana, que mostrou para nós que a resistência se faz presente o tempo todo, e remeto lá à questão da Vila Herosa, que também foi um processo de resistência, para poder ser regularizado, o bairro hoje é um bairro regularizado, e ter aquilo que é necessário para que as pessoas morem, o que a gente chama de moradia digna, morem com dignidade, que é isso que nós precisamos fazer com que as pessoas tenham dignidade em tudo aquilo que elas precisam no seu dia a dia. A moradia é uma dessas lutas. A sua história, ela se dá, ela começa a partir do movimento de moradia. A sua história, eu digo, no sentido da luta, ela se dá a partir de então. E a gente percebe que a cidade de São Paulo, que é essa megalópole, tem esse problema que é seríssimo de moradia, que não atende. Nós tivemos a última... São casos constantes, regulares, mas o último caso que teve maior projeção na mídia foi quando se deu aquela fatalidade no Largo do Paissandu, no centro da cidade, onde as pessoas ficaram nas calçadas, no meio da rua, e o poder público, um dirigindo, direcionando o caso para cada instância. Não, o problema é da prefeitura, o problema é do governo do estado. Enfim, em uma cidade tão rica, tão potente como essa, o que você acha que seria... Qual seria um caminho, uma alternativa para tratar melhor, com mais dignidade e com mais respeito a questão da moradia na cidade de São Paulo? A gente diz o seguinte, nós precisamos pensar em uma cidade mais humana. e a humana é olhar para todos com um olhar de igualdade. Então, eu volto a dizer, nós precisamos ter um programa, um projeto de habitação que atenda principalmente esse trabalhador que ganha de um a três salários mínimos. nós precisamos, no nosso orçamento, seja municipal, seja estadual, destinar mais recurso para esses projetos habitacionais. E, quando a gente fala de habitação, a gente fala de tudo, quando a gente fala de moradia, a gente fala de tudo. A gente fala de escola, a gente fala de creche, de posto de saúde, de hospital, de escola. Nós estamos falando que as pessoas são morar, a moradia não é só o teto, a moradia é o todo. Então, quando a gente diz o seguinte, precisamos ter um projeto, um programa habitacional que atenda a essa população é nesse sentido. Então, dizer o que ocorrido também com os moradores sem teto, que foi esse caso do Largo Paissandu, é a prova do quanto nós precisamos olhar para essa população. Que elas, mais uma vez, elas não estão ali naquele lugar porque elas querem. Elas estão ali por uma falta de opção de lugar para se morar. E a gente volta a essa questão. Hoje nós temos na cidade, eu não sei precisar aqui o número, mas uma situação de moradores em situação de rua que é gravíssimo. É alarmante. E nem sempre as pessoas estão ali em situação de rua porque querem. Muitos ali estão desempregados. Você vê hoje famílias. Famílias inteiras. Antes você via ou um homem ou uma mulher por uma razão ou outra na vida e que o levou a estar morando na rua, mas hoje você vê famílias inteiras em situação de rua. Isso mostra o agravamento que nós estamos vivendo da economia no nosso país e da falta de emprego. Nós estamos hoje com um número de 13 milhões de desempregados com o emprego precarizado. A gente pega aí essa questão dos trabalhadores do iFood, do Uber. São trabalhos precarizados que ninguém é responsável por esses trabalhadores e que levam, muitas vezes, essa família sem opção a ir morar na rua. Então, esse olhar de uma cidade mais humana para todos que nós precisamos ter. Nós... O orçamento, se não me falha a memória, para esse ano de 2020, que foi votado em 2019, é de 69 milhões. Então, de que forma a gente distribui esse orçamento igualitário para que atenda a todos? E a todos, é todos de maneira geral, porque é uma realidade muito concreta que a gente vive da desigualdade numa cidade tão rica como São Paulo e que nos deixa muito tristes em ver o empobrecimento das pessoas todos os dias e que isso leva à violência e que isso leva a várias situações na qual as pessoas ficam descréditas, elas estão desacreditadas com a vida. E isso leva, isso faz com que elas também desanimem, deixem de lutar. Então, nós precisamos pensar nessa cidade que é tão pujante, que é feita por esse povo que acredita tanto nessa cidade e que na maioria é um povo nordestino, preto, e que faz a luta todos os dias e que nós precisamos dar atenção e atenção no sentido de fazer com que todos tenham melhorias na sua vida. São Paulo é a maior cidade da América Latina, maior do que muitos estados, maior do que muitos países. no entanto, os problemas são na mesma magnitude. É incrível. Nós percebemos que o tamanho da cidade, o tamanho dos problemas, eles são comuns, infelizmente. Rosina, a partir de que nós conseguimos perceber que a questão do movimento de moradia, ele realmente é bastante marcante e é algo que realmente precisa ser aprofundado. Acompanhando os indicadores dessas pessoas que você coloca em situação de rua, que realmente é assustador onde nós encontramos isso que você diz, a questão das famílias, a gente percebe na contramão disso que nós temos algumas mulheres que se destacam dentro desse movimento e para fora dele. Você foi presidente de uma entidade do movimento de mulheres por dez anos. Como que começou essa história com esse recorte de gênero? É isso, acho que não dá para a gente falar de movimento comunitário, que a gente chama, de movimento de moradia, sem falar das mulheres. Na sua maioria, quem está fazendo a luta ali no movimento comunitário são as mulheres, porque são essas mulheres que pensam o seguinte, que são, na sua maioria, também chefe de família, e são essas mulheres que pensam, bom, como é que eu faço com meus filhos? Eu preciso de uma creche, eu preciso de uma escola, eu preciso aqui de um posto de saúde. Então, a partir de então, eu, junto com esse movimento comunitário, com esse movimento de luta por moradia, eu começo também a me ver quanto mulher na sociedade, porque é isso que nós vivemos o tempo todo, é dado para as mulheres, é imposto para as mulheres algumas regras, e que ela vai levando para a sua vida e não se vê quanto mulher na sociedade. E, a partir dessa trajetória de luta da moradia, a gente também se aproxima de outras mulheres que fazem outras lutas e que diz o seguinte, precisamos aqui nos unir para que a gente avance pelos direitos das mulheres. e, em 2008, eu conheço, afinal, em 2007, início de 2008, eu conheço essa entidade de mulheres, que é a União Brasileira de Mulheres, que tem hoje 31 anos de existência, e que, fazendo justamente essa luta contra a opressão, pelos direitos das mulheres, pelo enfrentamento à violência, por direito a uma saúde pública e de qualidade, com essas bandeiras e no sentido dos direitos das mulheres. Por que as mulheres hoje ainda têm que ganhar menos do que os homens? Então, foi nesse sentido que também você se vê quanto mulher e conhecer essa entidade, você vai avançando, você vai dialogando com outras mulheres que estavam nesse processo e que são as mais antigas, no sentido, que começaram antes essa história. e a gente vai crescendo e vai aprendendo e vai participando. Aí eu presidi essa entidade durante 10 anos, a gente correu o Estado, aí também levando esta discussão para outras mulheres que também enfrentavam isso no dia a dia. E foi muito magnífico você dizer o seguinte, a gente sai daquele casulo, sai daquela casinha e desperta para um outro mundo. Então, dizer o quanto foi importante e continua sendo importante a luta todos os dias pelo direito das mulheres. Principalmente quando você fala de uma cidade como a nossa, que enfrenta essa questão da violência contra a mulher, do feminicídio, que infelizmente é um número alarmante que nós estamos vivendo. Então, ter políticas públicas que atendam essas mulheres para essa questão e para outras tantas necessidades das mulheres, isso se faz extremamente urgente. Sempre se fez urgente, mas hoje se faz mais urgente ainda, até por conta de uma situação econômica muito difícil que a gente está vivendo. e quando a gente tem uma situação de empobrecimento do nosso país, isso afeta a todos, mas afetam mais diretamente as mulheres, que são elas que têm muitas vezes o trabalho mais precarizado e que ganha menos e que, portanto, têm mais dificuldade também de estar no mercado de trabalho, apesar de ser a que mais estudam, a que mais se dedicam a se formar, estudar e tal, mas têm muito mais dificuldade de estar e de se manter no mercado de trabalho. Então, é dentro dessas lutas, dentro desse processo que a gente vai dialogando com as mulheres e é o seguinte, nós precisamos ter direitos iguais porque somos, não porque somos, mas somos mais de metade, 50% da população desse país e não é justo que a gente tenha ainda tantas desigualdades entre homens e mulheres. Nós tivemos, a gente vem acompanhando o processo de evolução das lutas das mulheres e são várias conquistas, várias conquistas que temos leis que nos protegem, mas, ao mesmo passo que a gente consegue ter esse avanço, esse empoderamento, essa independência tão conquistada e tão almejada, a gente percebe que, na contramão disso, existe uma resistência muito grande por ser, pelo simples fato de sermos mulheres. Então, quando você coloca a questão salarial, isso é um dos apontamentos que é bastante questionável. como que uma mulher que tem o mesmo nível cultural, educacional que um homem pode ganhar menos do que ele. Mas a gente percebe também que nós temos os indicadores aumentando a cada dia, cada vez mais, na questão da violência contra a mulher. Isso é muito grave. E violência é essa que chega ao feminicídio que é absurdo, é gritante isso. Por que você acha que esses indicadores e essa resistência é tamanha nos dias de hoje com tantas conquistas e avanços que as mulheres já tiveram? Infelizmente, a gente ainda tem uma questão muito cultural no nosso país, essa coisa do machismo, onde o homem ainda muitas vezes vê a mulher como uma propriedade, como algo que lhe pertence e que, portanto, ele pode determinar a vida dessas mulheres. Essa é uma questão. Acho que a outra questão é quando a gente tem governos mais avançados, mais democráticos, que pensam num todo, e aí é incluindo as mulheres, como é no caso que a gente teve um governo mais avançado que teve o Ministério de Política para as Mulheres, teve o Ministério de Política de Igualdade Racial, que tinha ministérios que discutiam as questões de políticas públicas e como pensar o povo como um todo, incluindo as mulheres, isso é um processo de avanço. Então, você está ali sempre dizendo o seguinte, como é que a gente pode avançar para que essas mulheres possam ter mais ouvidos, ser mais ouvidas e poder ter esse processo de igualitário. Quando a gente tem, infelizmente, governos que aplicam o processo de retrocesso, de retiradas de direitos, você também sofre muito com isso, porque é evidente que isso chega para, de forma mais contundente, para o povo. Então, tudo aquilo que a gente luta do enfrentamento ao machismo, quando você sofre esse retrocesso, isso vem junto, porque, além de você não ter políticas, você basicamente diz para uma parcela dessa população, para os homens, o seguinte, você pode tudo. E isso se reverte, infelizmente, no cotidiano, no que a gente vê hoje, que é esse número alarmante de violência contra as mulheres, infelizmente, de feminicídio. E tudo isso nós temos que discutir dentro de uma política maior. Acho que nós temos que tratar aqui no bairro, na cidade, no Estado, mas também no país. Então, você tem que pensar com um todo. Acho que isso é uma questão. Acho que a outra questão é como que essas mulheres têm vozes. E aí, é nesse sentido que eu digo que precisamos ter mais mulheres com representação política que façam e lutem pelos direitos das mulheres. isso também é uma grande luta do movimento feminista. E essa bandeira continua hoje muito atual. Infelizmente, nós ainda somos 10% da representação política desse país. Então, as nossas, quem fala, quem decide, quem determina como serão as questões das nossas vidas, ainda é os homens, na sua maioria branca e de uma classe dominante. Então, as mulheres são tevozes. É por isso que a gente diz que é mulheres no espaço de poder e decisão. E não é só no parlamento. Nós precisamos ter voz dessa mulher no sindicato. Nós precisamos ter voz dessa mulher também no setor privado, mas no espaço de projeção. Nós precisamos ter voz dessas mulheres em todos os lugares, porque é dessa forma que a gente vai fazendo o enfrentamento ao machismo, que ainda, infelizmente, é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos para romper esta desigualdade. O Brasil é praticamente um país matriarcal. A maioria, composto pela maioria de mulheres, mulheres maravilhosas. e a gente percebe que desde sempre, desde o processo histórico do país, os homens se colocam na frente, mas quem tem o poder de decisão e quem faz as coisas acontecerem são as mulheres. E eu acho que eu gostaria de saber se essa questão da mulher no espaço de poder, dela ocupar esses espaços de decisão ele é libertário, ele realmente estimula, incentiva e realmente faz a diferença dentro do contexto geral. Sem dúvida. A mulher, quando chega nesses lugares, ela rompe com estruturas que estão aí colocadas por séculos. E faz uma tremenda diferença. Volto a dizer da questão do parlamento, as mulheres, quando chegam no parlamento, elas estão ali para dizer o seguinte, nós não estamos aqui para ser mais uma, nós estamos aqui para romper com o que está aí colocado e, portanto, esse lugar se torna diferente quando essa mulher chega. Não é a mulher que se enquadra naquele lugar e continua da mesma forma. então, precisamos urgentemente ter as nossas caras de mulheres nesses espaços de decisão. Porque não tem outra forma de a gente dizer o seguinte, que só existe uma democracia plena quando dá participação efetiva das mulheres. Então, apesar de sermos um país matriarcal na qual tudo que está hoje colocado é feito pelas mulheres, o comando ainda é patriarcal. Então, é inverter essa lógica que nós precisamos. Nós não somos contra os homens, porque nós queremos o seguinte, nós precisamos também dos mesmos direitos, ocupar os mesmos lugares, ser respeitada e dizer do quanto se faz necessário a gente pensar de forma igualitária nesse país ainda tão desigual, onde o olhar sobre a questão da mulher ainda é tão, sobre a presença da mulher ainda é tão invisível. Então, precisamos ocupar esse espaço. É, é bem intrigante, faz nós todos pensarmos um pouco mais de que forma, qual é o espaço, o lugar e o direito das mulheres dentro de toda essa sociedade. Rosina, aí, a partir de então, nós percebemos também que houve também, de uma forma bastante positiva, um aumento de mulheres empreendedoras. Nós falamos, você citou um pouco aqui a questão do trabalho, da precarização do trabalho de modo geral, a questão do desemprego que se dá aqui nessa nossa cidade, de uma maneira, nossa cidade, nosso estado, no nosso país, de uma forma cada vez maior, mas a gente entende também que as mulheres, elas têm um poder de iniciativa, de fazer as coisas acontecerem, que é incrível. E aí tem a questão das mulheres microempresárias, empreendedoras. O que você acha que leva elas a terem esse start, essa iniciativa de fazer essa caminhada de uma forma tão incisiva, tão precisa e que chega ao sucesso? Na verdade, nossas mulheres sempre foram empreendedoras. você pega as nossas mulheres, mesmo tendo um trabalho formal, elas sempre tinham algo paralelo ali, paralelo no sentido positivo. Elas tinham ali, faziam um bolo, faziam uma costura, faziam alguma coisa que tivesse uma renda a mais. Não tinha esse nome antes de empreendedoras, mas foi isso que, durante séculos, as mulheres sempre tiveram. Somente as nossas mulheres negras. As nossas mulheres negras sempre foi isso, faz uma coisa, faz outra. Acho que tem a questão mesmo da própria mulher que tem essa iniciativa, ela é proativa, ela vai atrás, ela não se deixa bater e ela, de uma certa forma, tenta sair daquela situação que está sem se conformar com aquele lugar, do jeito que é colocado, e vai empreendendo, vai fazendo. E o que nós precisamos hoje? Para que umas, muitas tiveram, estão tendo muito sucesso com o seu empreendedorismo, de várias formas, são várias mulheres empreendedoras. Muitas são arrimos de família, em vários segmentos, em vários setores, mas o que nós precisamos é estimular com que essas empreendedoras, que depois se tornam microempresárias, e algumas até empresárias, como que nós temos um processo de investimento para que essas microempresárias, essas empreendedoras, se mantenham. Que começa ali com um trabalho às vezes manual, com uma amiga, depois um grupo maior, uns coletivos, mas como que a gente investe, como que a gente faz com que isso se mantenha. Então, na história das mulheres, como sempre, as mulheres sempre foram empreendedoras, eu acredito que por algo nato das mulheres, não só pela necessidade, mas porque a mulher é essa figura que ela vai e faz, ela não tem medo, ela encara e está sempre ali acreditando que é possível sair daquela situação que a gente chama de normalidade. Então, ela está ali para romper esse processo de estrutura e as nossas empreendedoras também precisam ser olhadas. De que forma tanto o setor privado, aqui eu estou dizendo no sentido de investimento, como o poder público, veja essas empreendedoras, invistam nisso, porque são essas mulheres também que vão gerar outros empregos e poder, de uma certa forma, dar uma condição para que outras mulheres saiam de uma situação muitas vezes de dependência econômica dentro de algumas relações, muitas vezes se destacam por algo que elas sabem fazer ou desenvolvem algumas habilidades. Então, acho que é importante, se faz necessário, que a gente olhe para esse setor que está aí, muitas vezes, informal e que precisam ser vistos e valorizados, principalmente, volto a dizer, numa cidade como a nossa, que nós temos os nossos bairros que são verdadeiras cidades. É verdade. E que estão ali as empreendedoras e muitos empreendedores fazendo e gerando renda para aquele lugar e esse dinheiro circula naquele lugar e fazendo com que famílias e famílias possam viver desse processo, dessa renda. Então, nós temos que motivar e incentivar essas empreendedoras. É importante, a Rosina faz uma colocação fantástica, que é importante ressaltar e valorizar as mulheres empreendedoras da sua região. Então, agora está chegando a Páscoa. compre os ovos de Páscoa, o seu chocolate, da sua vizinha, da sua amiga, da sua parente que faz, que tem essa iniciativa, até porque nós temos que fazer a economia girar, porque estimula, incentiva, enfim. É uma maneira também de valorizar a pessoa que está do seu lado. Então, valorize a empreendedora que está próxima de você. Rosina, a questão do trabalho, do empreendedorismo, melhor dizendo, ele, dentro do campo da violência, ele também liberta, porque a gente, os indicadores mostram que muitas mulheres que sofrem violência, elas são economicamente dependentes dos seus parceiros. e aí se ela consegue se resolver dessa forma, trabalhando, empreendendo, é uma maneira de se libertar também. Mas a gente entende que a violência não está também só no seu par, não está só dentro de casa. A violência também está no campo da saúde. Hoje em dia, ainda existe muita violência dentro da área da saúde, eu digo no sentido da violência obstétrica, entre outras coisas, a questão da menos anestesia para as mulheres parturientes, a questão do tratamento, como que funciona isso? Tem alguma política pública que é trabalhada? Tem um olhar específico para a mulher na área da saúde? Eu primeiro queria começar pelo seguinte, existem várias formas de violência, é lógico que a que está aí, infelizmente, mas no dia a dia, é a violência doméstica, mas tem a violência patrimonial, tem a violência sexual, tem várias formas de violência, e essa violência, quando a mulher é dependente economicamente do seu parceiro, essa é mais difícil de romper, porque existe uma série de fatores que estão envolvidos nisso. Quando essa mulher consegue ter uma renda, esse é o primeiro passo que ela faz para sair dessa situação de violência, que é a dependência econômica, que a gente diz. Então, quando essa mulher consegue ter essa dependência econômica, ela consegue já romper com o passo dessa violência, porque é abrir, é um mundo que se abre, porque ela já não depende mais economicamente daquele parceiro, e isso lhe dá uma força muito grande. É evidente, nós temos várias formas de, infelizmente, várias formas de violência colocada aí na nossa sociedade. E, quando a gente fala da violência obstétrica, e aí está muito ligado também a esse olhar para a mulher, de que, infelizmente, também muito para as mulheres negras, de que elas aguentam a dor, de que elas não precisam de ter um tratamento mais humanizado, de que aquela mulher pode ser ali não ouvida. Então, de que forma que a gente também olha, trabalha com esse setor que é tão importante que é a saúde, com os seus respectivos trabalhadores, para olhar essa mulher dentro daquele momento que ela está vivendo tão importante na sua vida. E aí vai dar, desde o processo, do início da gestação, passando por tudo, como que essa mulher é tratada. Então, nós precisamos humanizar mais a saúde como um todo, desde o auxiliar, do enfermeiro, do médico, e olhar essa mulher como um todo e não ter esse olhar que nós temos hoje na saúde, na saúde pública, de a mulher como um número. Muitas vezes, você está com uma dor de cabeça, mas o problema não é a dor de cabeça. Muitas vezes, você está com problema na unha, mas o problema é outro. Então, como que a gente tem um olhar mais humanizado para isso e olha essa mulher? O que a gente vê, às vezes, até por uma questão também desse serviço público, que também esses trabalhadores sofrem violência todos os dias a não serem valorizados, a ter três, quatro lugares para se trabalhar, ter 14, 16 horas de carga de trabalho de lugares tão diferentes, a gente sabe também da pressão que esses trabalhadores sofrem todos os dias. Mas, de uma certa forma, como que eles olham somente essa mulher e esse cidadão, essa cidadã, de forma mais humanizada. Então, às vezes, você pergunta para aquele médico ou para a pessoa que está te atendendo se ele sabe dizer a característica da pessoa que ele atendeu, ele não sabe, porque é mais um número. Você entra em uma questão de quantos você atendeu, porque isso é colocado pelo poder público, muito mais de quantos você atende do que de forma que você atende. Então, nós precisamos também olhar para tudo isso. E aí, isso se dá para todo mundo, mas especificamente para as mulheres que precisam ter um tratamento diferenciado. Então, essa questão da violência obstétrica, principalmente, propriamente dita, é um momento muito singular daquela mulher e ela não pode sofrer mais uma violência. Ela não pode ser tratada de qualquer jeito, ela não pode ser colocada em qualquer lugar, ela não pode ter, não ter o direito de não ter um acompanhante. Então, tudo isso, nós precisamos olhar e pensar para uma saúde mais humanizada que atenda a essas mulheres. recentemente foi inaugurada a Casa da Mulher Brasileira aqui na cidade de São Paulo. Em que consiste? O que é a Casa da Mulher Brasileira? Como que ela atende as mulheres de modo geral? A Casa da Mulher Brasileira foi pensada no governo Dilma, que foi a nossa primeira presidenta mulher nesse país. e, infelizmente, não conseguiu ser constituída desse governo, o governo seguinte também não constituiu e agora se inaugurou a Casa da Mulher Brasileira, se não me engano, acho que foi em outubro ou novembro do ano passado, 2019. A Casa da Mulher Brasileira é um lugar onde vários equipamentos consistem no mesmo lugar, tanto da justiça como da saúde, como da orientação à violência, como vários equipamentos num único lugar. Seria bom se nós tivéssemos várias casas da mulher brasileira nessa cidade desse tamanho. mas não deixa de ser um espaço importante, mas que precisa ser melhor, mais divulgada, mais acessível. Ali dentro também tem a delegacia da mulher, mais acessível para todas as mulheres. Ela está numa região central, mas ainda considerando o tamanho da cidade, pouco inacessível nesse sentido. mas é uma luta, é uma conquista da luta das mulheres, a Casa da Mulher Brasileira. Quando a gente fala do movimento de mulheres, a gente está dizendo que, entre outras conquistas, essa foi uma delas, agora que precisa ter mais investimento, precisa ter mais orçamento para que essa casa funcione com tudo que ela precisa funcionar e que essas mulheres de fato ali sejam, cheguem a essa casa e que dali tenha outros equipamentos que possam atender essas mulheres nas suas localidades. Então, dizer que a Casa da Mulher Brasileira foi uma das grandes conquistas da luta do movimento de mulheres. Então, o ideal seria que, no mínimo, houvesse uma Casa da Mulher Brasileira em cada região da cidade. O número de delegacias da mulher e casas de acolhimento que hoje existem são suficientes? Você acha que atende a mulher, o número de mulheres que sofrem violência e que precisam ser assistidas aqui na nossa cidade? Quando a gente fala de denúncia do agressor, e acho que outra grande conquista que nós tivemos do movimento de mulheres foi a lei Maria da Penha em 2007. Acho que a lei tem 13 anos. Essa foi uma das maiores conquistas que nós tivemos, porque, até então, a mulher que sofria violência, o agressor, a pena que ele pagava era apenas uma cesta básica, e, com a lei Maria da Penha, você tem, de fato, uma punição. Esse agressor, ele, quando, de fato, identificado, ele é preso, ele é penalizado por isso. Em cima disso, o que a gente faz nas outras lutas é isso, é ter uma casa de passagem, é ter uma casa-abrigo, é ter delegacias, DDMs, que a gente chama de delegacia da mulher. Mas, mais do que isso, porque a denúncia, quando a mulher sofre uma violência, ela pode ser feita em qualquer delegacia. É bom que as mulheres saibam disso. Você não precisa ter apenas a delegacia da mulher para fazer a denúncia. Qualquer delegacia, e hoje, dentro da lei Maria da Penha, qualquer pessoa que veja ou que presencie uma mulher sofrendo violência pode denunciar o agressor. Não é só aquela mulher que está sofrendo a violência que tem que ir lá denunciar. Agora, mais do que ter delegacia das mulheres, infelizmente, a violência não tem hora e não tem dia. Então, nós estamos falando aqui de ter, além de ter mais delegacia, ocupada, equipada, equipada também por delegadas, por mulheres, por servidores, mulheres, que vivenciam, que saibam o que é uma mulher sofrer violência. Acho que também esses servidores precisam estar melhor formados, preparados para atender aquela mulher vítima de violência, porque, muitas vezes, aquela mulher, ao chegar ali, ela sofre uma outra violência. a gente está acostumado a ouvir várias vezes do delegado ou, às vezes, até de uma delegada perguntar o que essa mulher fez para ela ter apanhado. Então, isso é uma outra violência que ela sofre. Então, para além de ter mais delegacias, e é isso que a gente diz, numa cidade desse tamanho, com 12 milhões de habitantes, nós precisamos pensar nas delegacias 24 horas, que, infelizmente, a violência não tem horário, não tem dia. Nós sabemos que, estatisticamente, o momento onde a mulher é mais, o horário e o momento que ela mais sofre violência é no período da tarde e noite e nos finais de semana. Então, se a gente tem essa informação, tem esses números, como que a gente pensa em ter essas delegacias que, necessariamente, hoje precisam ser 24 horas? E, fora isso, para além das mulheres, nós estamos falando também das jovens, das jovens mulheres que também sofrem violência, muitas vezes, não sabem o que é violência, dessas relações de namoro, hoje, que são abusivas e que elas não identificam como violência. Então, nós precisamos, de fato, ter mais delegacias, ter mais equipamentos e pensar nessas delegacias 24 horas. a gente tem se dado, com base em pesquisas, a gente entende que tem se dado um grande aumento de jovens em situação, em estado gestante. Então, como que você vê essa questão da gravidez na adolescência? Essa é uma luta antiga nossa no movimento de mulheres, como que a gente discute nesta sociedade machista a questão da prevenção da gravidez. De todas as formas. Mas a gente acredita que uma das formas que nós temos que chegar é na escola, é fazer esse diálogo com esse jovem, com essa jovem e também com este jovem, com esse menino dentro da escola. Acho que dentro também do seio familiar, nós temos que conversar mais ainda, existe um tabu para se falar sobre determinados assuntos ainda, e como que nós, dentro das nossas entidades, discutimos isso mais e melhor com as nossas adolescentes. acho que para, além de uma gravidez indesejada, que isso tem desdobramento muito ruim para essas meninas, essas meninas ao engravidarem, elas deixam de estudar, com certeza deixam de trabalhar, são mães solos que a gente chama hoje, que não é mãe solteira, são mães solos. Infelizmente, tem uma série de agravamentos para a vida dessa menina. Mas, para além disso, acho que a gente também tem que discutir a questão das DSTs, porque a gravidez é algo que não planejado tem esse agravamento para essa menina, mas hoje também as DSTs estão aí para essa juventude que nós também precisamos discutir. Então, a educação sexual precisa ser algo que se é discutido amplamente. Aí eu volto numa questão que quando você tem, quando você não tem um governo mais avançado, que pensa como um todo e muito pelo contrário, que acaba sendo tabu algumas discussões, que é quando nós temos aqui uma ministra que diz que menina veste rosa e menino veste azul e que você não tem que discutir a questão da sexualidade, você não tem que discutir certas coisas, isso é um atraso para essa juventude, para essa jovem mulher e também para esse menino. quando a gente fala de educação, quando a gente fala de violência, a gente está dizendo o seguinte, nós também temos que educar esses novos meninos para que ele entenda que essa mulher não é propriedade, portanto, ele não pode ser um agressor. Como nós também temos que educar esse menino para que a vida sexual dele vai começar, a vida sexual dessa menina vai começar, mas de que forma que começa também sendo orientados, tendo informação e se precavendo, entre outras coisas, de uma gravidez na adolescência indesejada e também de doenças que a gente pode, muitas vezes, prevenir se nós discutíssemos mais e melhor sobre essas questões na sociedade como um todo, seja na igreja, seja em todo lugar que a gente esteja com essa juventude. você acha que o discurso dessa ministra e o modo de pensar desses novos governantes, eu digo de todas as instâncias, porque, a partir do governo federal, a gente tem o reflexo nos estados, nos municípios. Então, a partir da fala, dessa fala conservadora dessa ministra, você acha que isso também estimula o motorista de aplicativo falar que não, ela estava me paquerando porque ela estava com o short da Anitta? E as conquistas e os direitos das mulheres, que são ditos e reditos a cada dia, as lutas são constantes e explícitas, estão por aí, mas tem muitas pessoas que ainda são quadradas na maneira de pensar e muitos homens que aplicam a violência a partir desse olhar. Como é que você vê isso? Se nós estamos falando ainda de uma postura machista, de um olhar ainda que parte desses homens tem sobre as mulheres, é evidente que quando alguém, no caso aqui, uma ministra, está num espaço onde a voz dela ecoa de forma muito mais ampla, ele reverbera de forma mais incisiva para aquela pessoa que tem esse mesmo pensamento. Então, é disso que a gente diz, é disso que a gente fala, o que é o poder público que ele precisa pensar, o governante precisa pensar o que ele fala e como que isso chega para a população. Então, essas falas, elas encontram outras vozes que reforçam isso. Por isso que dá o direito desse motorista de Uber, ou qualquer outro, podia ser não Uber também, de achar que, pelo fato da menina estar ali com um short curto ou estar com um decote, ele tem o direito de abusar e de achar que ela está disponível. Então, a mulher, ela está onde ela quiser, veste o que ela quiser, faz o que ela quiser, porque ela é dona do corpo dela. E o não é não, né? E o não é não. O não é não. Pois é, no dia de hoje, dia 14 de março, faz dois anos que nós perdemos, que o Brasil perdeu a deputada estadual Marielle Franco. vereadora carioca Marielle Franco. Desculpe. Rosina, quais os reflexos que você entende que tenha tido para toda a sociedade essa violência grotesca de uma mulher tão forte, combativa, que tinha uma grande expressão uma postura muito diferenciada dentro do contexto governamental, enfim, como que você vê uma postura de uma mulher como Marielle e como tantas outras Marielles que nasceram a partir dessa, lamentavelmente, dessa perda para os dias de hoje? acho que a gente tem, acho não, certeza, a gente tem tempo de colocar aqui que hoje, 14 de março, acho que mais ou menos nesse horário, ou um pouquinho mais tarde, por volta, nesse horário não, mas era já noite, nós recebemos, nós, o Movimento de Mulheres principalmente, recebemos com muito um impacto, porque a Marielle, ela foi assassinada, nós temos que deixar isso muito claro, a Marielle foi assassinada de forma brutal, e quando nós falamos aqui que nós, mulheres, precisamos ocupar os espaços de poder e decisão, de representação política nesse país, a Marielle rompeu com um desses muros, era uma mulher preta, popular, ali, eles chamam de comunidade no Rio de Janeiro, da Maré, e que conseguiu ser vereadora justamente dizendo o quanto o Estado é violento, o quanto o Estado infelizmente muitas vezes genocida, então a Marielle foi eleita justamente fazendo esse enfrentamento, essas questões que estão aí colocadas, que são tão caras para nós, e teve esse, a Marielle foi esse espelho para nós, então se ela chegou lá sendo essa figura popular, preta, nós também podemos chegar, nós mulheres estamos aqui fazendo a luta no dia a dia, nós também podemos chegar, então quando do assassinato de Marielle para nós foi e continua sendo muito forte, porque se você cala a voz de uma mulher que foi eleita legitimamente e que uma forma que você tem de calar essa pessoa, de calar essa mulher e assassinando, você imagina o quanto nós, que não temos toda essa expressão, estamos vulneráveis, mas por outro lado também, ao tentar calar a voz de Marielle, eles não imaginavam que ele podia nascer e que ali estava sendo plantado várias sementes que se tornaram raízes e que hoje são aqui árvores muito fortes, e que é isso que nós estamos vivendo, é uma população, é uma população, uma juventude e também não juventude de mulheres negras que se espelham na Marielle para se continuar essa luta, esse enfrentamento, então você tem hoje vários coletivos fazendo essa discussão de como nós podemos ocupar esses espaços de poder e nesse caso especificamente esse ano, que é um ano eleitoral, essa população negra está dizendo o seguinte, uma forma de dar resposta e de manter viva toda essa história de Marielle é que a gente saia em 2020 com uma grande bancada de negros e negras nesse espaço, então assim, eles não conseguiram calar a voz de Marielle, porque nós estamos mais fortes, mais aguerridos e mais conscientes do nosso papel e que nós temos que continuar fazendo enfrentamento e Marielle presente sempre. É isso, Marielle presente. Rosina, através do seu relato, relato da sua história, de toda a sua trajetória de luta dentro dos movimentos, então a gente falou um pouco da questão da moradia, falamos bastante da questão das mulheres e hoje você atua também dentro da questão do movimento negro, do movimento social, movimento negro, que tem tudo a ver com todas essas outras questões que você muito bem aqui colocou. Só que, qual é o seu olhar diante de todas essas temáticas, eu digo, no sentido da moradia, saúde, educação, das mulheres, mas com recorte racial? Como que você, hoje, atuando dentro do movimento negro, como que você vê toda essa sua trajetória e como que houve uma mudança no seu olhar de luta dentro dos outros espaços? Total, assim, primeiro, nós somos a maioria dessa população, então, a gente não pode ser só maioria em números, mas também temos que ser maioria em representação. é importante que a gente saiba, que todos saibam, que nós construímos esse país, foi nós, população negra, negros e negras, que, com a sua, com o seu trabalho, dentro de um processo, infelizmente, escravocata, que a gente construiu esse país, e se ele é o que é graças a esse povo que muitos foram tirados das suas vidas, que tentaram nos exterminar, mas não conseguiram e a gente está aqui sendo ainda a maioria desse povo. Agora, nós temos que superar esse processo, então, quando conseguimos fazer essa discussão racial, tendo mais homens e mulheres em determinados espaços, e aí eu volto aqui a dizer essa questão das cotas, por exemplo, foi uma luta do movimento negro muito importante para que, hoje, essa juventude que estão nas universidades públicas pudessem ter esse lugar, porque, até então, esse lugar para nós não existia. Então, essa é uma das lutas. Então, dentro de toda essa história, eles dizem o seguinte, que, se para as mulheres como geral tudo é muito mais difícil, é difícil, para nós, mulheres negras, para a nossa população negra, isso é muito mais profundo, isso é muito mais difícil, isso faz com que a gente tenha que todos os dias matar dois, três leões, porque não é brincadeira. Então, ter esse olhar hoje, do quanto nós precisamos ocupar esses espaços, se faz necessário, e, quando a gente vê aí uma juventude negra, aguerrida, lutando, dizendo que não é dessa forma que nós vamos aceitar de forma passiva tudo o que está acontecendo, é muito satisfatório. Então, eu, quanto mulher preta, também dizer que estar hoje numa entidade como a O Negro, que também está aí desde 88, pós-processo, nasceu junto com a Constituição, é você se ver também dentro dessa sociedade, das diferenças, da desigualdade, do racismo que é tão sutil, que você vive todos os dias, que você tem que se contrapor, tem que lutar contra isso. Então, isso faz com que a gente cresça, com que a gente diga o seguinte, nós vamos continuar lutando, e aquela mesma luta que a gente fez no processo de moradia, sem esse olhar da questão das mulheres, que a gente também não tinha esse olhar quanto mulher negra, agora, com todo esse olhar, a gente tem muito mais força para continuar lutando. Então, dizer que a nossa grande batalha, a nossa grande luta é romper com a desigualdade, é romper com o racismo, é fazer o enfrentamento da questão do genocídio da nossa juventude negra, que, infelizmente, nós temos dados muito alarmantes, e que temos isso todos os dias. Então, hoje, ver mulheres negras em postos de representação, que estão aí fazendo a discussão todos os dias, isso nos dá uma força muito grande para continuar lutando, dizer que vale a pena, apesar de tudo, vale a pena, e é dessa forma que nós vamos romper com tudo isso que está aí. Já procurei saber que você ministra palestras pelo Brasil afora. E, quando você fala a questão, trata dessas questões pontuais, a questão das mulheres, a questão dos negros, a questão dos direitos civis, das pessoas, das pessoas humanas, de que forma que as pessoas reagem? Como que você sente o retorno daquilo que está sendo posto? Bom, é lógico que sempre, as pessoas nunca esperam, em alguns lugares, você se deparar com uma mulher preta que vai falar ali em determinados espaços. espaços. É lógico que a gente fala desde um espaço de comunidade até chegar a uma OAB, por exemplo. E, em determinados lugares, ainda é visto com muito espanto. Eu sou uma servidora pública, e aí eu quero contar uma passagem aqui muito rápida, que chegou lá há tempos atrás, chegou uma pessoa no lugar onde eu trabalhava, e ele falou assim, eu quero falar com o chefe de gabinete. Eu falei para ele, pois não, você não entendeu, eu quero falar com o chefe de gabinete. Para ele, era inadmissível ele estar falando ali com uma mulher, primeiro, e, segundo, com uma mulher preta em um posto daquele. Então, ainda é com muito espanto que algumas pessoas nos veem em alguns espaços da sociedade. Mas, vamos rompendo essa cultura, vamos fazendo esse enfrentamento, às vezes, ainda também com um pouco, não de medo, porque medo a gente não tem, mas, ali, com uma certa timidez, mas sabendo que se faz necessário, porque, com certeza, aquela jovem que ali está, que é a minha filha, que é a minha sobrinha, que é outra, ela vai se espelhar em nós, e nós estamos aqui hoje, por exemplo, você fazendo a apresentação e eu sendo entrevistada, é esses espelhos que a gente tem, que nós não tivemos na nossa juventude. Nós não tínhamos uma apresentadora negra na televisão quando jovem. As nossas atrizes, os nossos atores, sempre faziam o papel ali do trabalhador doméstico, do empregado doméstico ali na televisão. sempre houve essa questão da hipersexualização da mulher preta. A gente pega ainda, infelizmente, pela questão do carnaval. Então, estar nesses outros lugares falando sobre nós, de nós, muitas vezes, não só para nós, mas também para outros, que vencer o racismo não é só com a gente, a gente tem que vencer o racismo com essa outra parte da população branca que tem comportamentos racistas. tão se faz necessário. É nesse sentido que, apesar de tudo, a gente vai, faz e está rompendo e está lutando todos os dias para romper essa estrutura racista que nós ainda temos. A gente, falando um pouco de juventude, a gente percebe que, nos dias de hoje, a juventude está muito segura de si. o que você acha que estimula a juventude, especialmente a juventude negra que tem se mostrado tão consciente dos seus direitos, do seu espaço, do seu direito de fala, de estar, enfim, o que você acha que estimula a juventude nos dias de hoje? Primeiro, acho que ter esses espelhos que nós temos hoje. Acho que quando a gente tem... Você vê a nossa cara preta no parlamento, você vê a nossa cara preta na televisão, você vê a nossa cara preta na arte, no cinema, você vê os nossos artistas negros, muitas vezes, periféricos, se destacando. Isso faz com que essa juventude... Seguinte, esse lugar também é meu, esse lugar me pertence e eu quero estar ali. É ali que eu quero estar. Agora, evidentemente, não podemos esquecer a história que foi esse movimento negro, que está aí há mais de 30, 40 anos, que fez com que essas oportunidades hoje sejam possíveis. E aí eu volto à questão das cotas. Então, estar na universidade, estar nos espaços culturais, ter esses coletivos negros que discutem essa questão racial, a gente levar essa temática para além de nós, isso vai rompendo e vai fazendo com que essa juventude diga o seguinte, eu vou estar aqui, vou estar junto nessa luta e a gente fica muito feliz. Diferente da nossa educação, na qual os nossos pais diziam para a gente, menino, você não pode, nos impedia de uma série de coisas e a gente estava sempre ali no cantinho, pelo contrário, hoje a gente diz para essa juventude preta o seguinte, vai, vai porque esse lugar é nosso, esse lugar também nos pertence. então, acho que é dentro dessa conjuntura, apesar ainda, muitas vezes, de uma realidade difícil, desigual, mas, com certeza, numa outra condição de espelhos, ele olhar para essas pessoas que, muitas vezes, achavam inacessíveis ou inacengíveis estarem ali e que estão e que essas pessoas, essas mulheres, esses homens negros, ao estar naquele lugar, abre a porta para que outros cheguem e cheguem com força e cheguem com vontade e cheguem dizendo isso aqui é nosso e vamos ocupar. você acha que o, voltando um pouquinho, falar a respeito das cotas, você acha que esse, as cotas foi um estímulo para que também essa juventude desse esse passo tão importante, tivesse esse avanço tão, inclusive, até que rápido, eu digo no sentido de se conscientizar, sou jovem, sou negro, tenho meus direitos, enfim, você acha que a cota teve um papel dentro da construção da personalidade desses jovens? Sem dúvida, porque, assim, qual era a nossa perspectiva quanto jovem negro há 30 anos atrás? Era, no máximo, fazer ensino fundamental e depois, no máximo, fazer ensino médio, fazer ensino fundamental, depois ensino médio, sem nenhuma perspectiva de chegar na universidade, porque não era possível, extremamente possível, porque a universidade pública, apesar que era, é para todos, mas sempre atendeu sua elite e branca. Então, quando você tem as cotas e a cota veio nesse sentido, dizia o seguinte, esse banco da universidade pública também tem que ser destinado a essa população negra. E é lógico, quando você chega dentro da universidade, você está ali tendo acesso a conhecimento de várias formas, na história, na sociologia, de todos os jeitos, e faz com que esse jovem desperte para outras, para as outras questões que estão ali colocadas. Então, não tem dúvida nenhuma que os bancos da universidade para essa juventude abriu portas, janelas, abriu outras oportunidades que ele traz hoje consigo e dizer, sou preto, sim, vou estar aqui, sim, quero me formar, sim, e trazer outros, que é dizer que um puxa o outro e queremos estar nesse lugar. Então, reforço aqui que as cotas foi uma das grandes conquistas que o movimento negro teve para dar oportunidade para que essa nova geração possa estar nas universidades e fazendo esse debate também no mundo acadêmico. Então, a gente compreende que esse mix de educação e cultura também tem um grande peso, que educação e cultura são extremamente saudáveis e que salva. Mas, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo como um todo, nós temos, ainda que tenha sido recentemente intitulada pelo secretário municipal de cultura como a cidade da cultura, mas ainda nós temos poucos espaços, principalmente nas periferias, poucos espaços de entretenimento, de formação, de diversão para a população de modo geral. Isso fica muito central, tendo em vista que os moradores da periferia são obrigados a ter outras opções, ter um paliativo para conseguir se divertir. Só que aí isso acaba resultando sempre de uma forma negativa, como aconteceu no caso Paraisópolis, que foi um caso bastante emblemático que aconteceu aqui na cidade nos últimos tempos. De que forma você vê a questão dos governantes? De que forma a cultura deve ser melhor tratada e atendida para que sejam assistidas essas pessoas que moram nas periferias? Primeiro, acho que não existe um país que queira crescer, que queira ser forte, que queira ser pujante sem pensar na educação, de uma forma geral. A educação é o que te dá a condição plena para você se tornar um cidadão, conhecedor dos seus direitos e tudo mais. Junto com isso, nós temos a cultura. Agora, o que é a cultura para nós? a cultura é essa cultura elitizada que nós vemos por aí, dos teatros ou da música clássica, ou que a gente, infelizmente, tem mais predominância, ou a cultura é esse caldeirão que nós somos, desse povo brasileiro, e que tem várias vertentes, vários segmentos, várias coisas, e que nós precisamos olhar. Então, quando a gente fala na questão da cultura periférica, nós estamos dizendo o seguinte, a manifestação ali do funk mostra exatamente que nós precisamos olhar para aquele jovem e de que forma que a gente dá acesso para que esse jovem se manifeste de todas as formas. Com certeza, ali, dentro daquela manifestação do funk ou de qualquer outra manifestação de outro segmento, você tem vários jovens que podem fazer tantas outras coisas, podem dançar, podem tocar, podem... Agora, nós precisamos dar oportunidade para esse jovem. A gente tem que se perguntar por que aquele número de jovens se concentra naquele lugar para poder curtir uma determinada manifestação cultural. Essa mesma perseguição que tem com o funk hoje, com esse funk, teve a perseguição com o samba há mais de cem anos atrás, que era algo marginal, que era algo de negros vagabundos que não gostavam de trabalhar e que era uma vagabundagem e tal. Então, o poder público tem que começar a olhar para isso e dizer que nós não temos que ali ter um comportamento de tirar aquela manifestação cultural daquele lugar. Pelo contrário, de que forma que nós dialogamos com esses jovens que têm essas manifestações culturais e agrega ele dentro de um programa de cultura e que nós levamos também outros espaços culturais para esses lugares. Nós estamos falando o seguinte, nós temos aqui muitas fábricas de cultura, acho que uma das grandes conquistas que nós chamamos foi o céu, por exemplo, que o céu traz de tudo e é o grande exemplo de que é possível levar várias culturas principalmente para esse espaço periférico. Então, nós temos que pensar quanto governantes de dialogar com esse público, com essa população e ter uma troca. Acho que hoje o que existe é uma situação muito apartada do poder público com essas manifestações culturais e que precisam ser vista não como marginal, mas vista como o entretenimento que é o que está ali e de que forma que a gente melhora para que aquela juventude possa continuar se manifestando. Nós temos nas nossas regiões mais periféricas uma densidade muito grande da população na qual o acesso à cultura é nenhum, de nada. Então, você não tem um teatro perto, você não tem um cinema perto, você não tem um espaço cultural que seja acessível para aquela população de forma mais cotidiana. Então, acho que nisso que nós temos que pensar. Então, se nós estamos falando também de diminuir a violência da nossa cidade como um todo, a cultura é esse papel também transformador. E aqui, dando só um exemplo, eu estive na quinta-feira numa escola aqui na Zona Norte, onde teve a apresentação de três meninos do seu rap, do seu hip-hop, falando das suas realidades locais e a gente saiu de lá pensando o seguinte, está vendo? Se aqui esse menino tem um lugar para ir, um lugar para poder ser ouvido, com certeza a vida desse menino, dessa menina vai ter uma outra perspectiva. Então, assim, essa cultura que, às vezes, parte do poder público ainda vê como marginal, ela precisa ser ouvida por esta sociedade que ainda tanto nos persegue e não ter comportamentos como, infelizmente, que aconteceu em Paraisópolis e que deixou a gente todos indignados, mas que essa juventude vai continuar se manifestando como na nossa juventude também a gente se manifestava com a dança de rua. Então, a gente vai sempre fazer a dança de rua, vai sempre estar na rua e sempre, de uma certa forma, nos manifestando com o nosso corpo, com a nossa dança e dizendo para esse poder público que não quer nos ouvir que nós vamos falar. De uma forma ou de outra, nós vamos manifestar a nossa indignação com o que está posto aí todos os dias. É isso mesmo. As manifestações se dão... parece que nós estamos vivendo nos anos 60. As manifestações se dão através da música, do grafite, da dança. Incrível, não é, Rick? O poema. O poema, os saraus. É impressionante. Mas incrível como não muda muito, só contemporaneiza. Agora, 2020 é um ano eleitoral. A cidade de São Paulo, ela tem, conforme nós colocamos aqui, ela tem uma cidade enorme, maravilhosa, mas tem uma série de problemas, de deficiências. Então, agora, no final deste ano, nós teremos eleições para prefeitos e vereadores. Tendo em vista esse exemplo de governo que nós estamos vivendo, o que você acha, na sua concepção, qual seria o modelo ideal de governo para que a cidade tivesse passado por um processo de evolução, um processo continuado. Nós identificamos que, nacionalmente, o PIB teve um pior indicador dos últimos anos. Isso também reflete nos estados e nos municípios, o indicador de violência, exaladoria, entre outras coisas. O que você acha que precisa, como você acha que precisa mudar a cidade? O que precisa acontecer para que a gente, São Paulo, seja muito bem visto, tenha esse processo de evolução? Eu acredito que quem venha governar a cidade de São Paulo a partir de 2021 tem que ouvir a população. É impossível você querer governar essa cidade sem ouvir aqueles que vivem as suas dialéticas da cidade todos os dias. Então, acho que o principal papel do próximo prefeito, do próximo governante dessa cidade é ouvir o povo, porque é o povo que pega o ônibus, que pega o trem, que pega o metrô, que está na UBS, que está no posto, que está no hospital, que gera, que vive essa questão da economia. Então, é impossível um governante, somente municipal, querer governar sem ouvir a população, sem ouvir as necessidades da população. Então, acho que esse é o primeiro passo que tem que ser feito. Nós tivemos uma gestão aqui em São Paulo que tinha o orçamento participativo. O orçamento participativo nada mais era do que ter um espaço aberto para que a população pudesse lá dizer das suas realidades, das suas necessidades, do que era preciso ser feito para aquela região. Nós somos aqui cinco regiões na cidade, na região central, mas quatro outras cidades dentro de uma cidade. Incrível. e que é impossível você pensar de cima para baixo. É impossível que você esteja, pense um modelo de gestão onde se aplica da mesma forma em todos os lugares da nossa cidade. Então, acho que o primeiro passo é esse. O segundo passo é verificar o que é de mais urgente e tentar resolver. Hoje, eu acho que o mais urgente nessa cidade é você resolver o problema da questão do emprego. Então, acho que quando você tem... A gente volta na questão da habitação. Se você tiver mais programas habitacionais, com certeza você vai gerar mais emprego. Se você tiver um programa no qual você tenha mais hospitais que são necessários nessa cidade, você vai gerar mais emprego. Então, acho que nós temos que resolver o problema do desemprego que nós temos nesta cidade e no país, mas nós estamos falando aqui de cidade. Acho que um segundo fator, terceiro fator é a questão da segurança pública. E, quando a gente fala da segurança pública, a gente não está falando de polícia, só a polícia na rua, nós estamos falando de segurança pública. Quando a gente fala de segurança pública, é como que essa segurança seja preventiva. E, dialogando de novo com a população e não essa segurança impositiva que a gente tem hoje, que os dados são esses que a gente tem de mortes, principalmente, da nossa juventude. E tem as outras questões que a gente vive todos os dias, como que a gente investe em saúde, como que a gente investe em educação, como que a gente investe em cultura, mas, hoje, a primeira coisa que nós temos que resolver na nossa cidade é a questão do desemprego, que isso é um fator determinante de como que esse cidadão se comporta de uma forma ou de outra. Porque uma família que está desestruturada, que não tem uma renda, que não tem um emprego, ele é uma família sem perspectiva. Então, tudo isso afeta, é uma cadeia que afeta e faz com que essas pessoas vão tendo comportamentos dentro dessa cidade. E pensar essa cidade ouvindo os seus moradores com as suas mais diversas contradições e realidades e necessidades que nós temos urgente todos os dias. É isso. Nós, pesquisando um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, entre outras coisas, nós descobrimos também que, esse ano eleitoral, você tem um projeto bastante ousado, um projeto pessoal que é, diante de tudo isso que nós estamos vendo aqui, dessa entrevista maravilhosa, riquíssima para todos nós, você sairá candidata à vereança, não é isso, Rosina? Você é candidata à vereadora, não é? Conta um pouco para nós disso tudo. Eu digo o seguinte, que assim, a minha vida, nunca as coisas foram planejadas, pensadas. Eu chego no movimento comunitário sem pensar que um dia estaria ali e que me identifico com aquilo e vou para a luta. Eu chego no movimento de mulheres sem também saber, sem conhecer e tal, e me identifico e vou para a luta. Chego no movimento negro e também vamos para a luta. E aí a gente vai se formando, se tornando, o que a gente diz, de uma liderança. e, com certeza, a gente tem sempre outros sonhos, outras perspectivas, outros desafios, porque são desafios que são colocados para nós e, dentro desses desafios, eu estou nessa militância há 23 anos e, dentro desses desafios, chegou esse convite para a nossa pré-candidatura vereadora dentro dessa cidade que tudo isso que nós falamos até agora, tão desigual, tão necessária de ter outras vozes. Nós precisamos, nós temos uma Câmara Municipal que são 55 representantes com poucas mulheres, se eu não estiver errada na minha informação, acho que são 10 mulheres. Hoje, nós não temos nenhuma mulher negra nesse espaço de representação no município e é dentro de romper essas estruturas, dentro desse novo desafio que a gente é candidata, pré-candidata, vereadora, nesse momento político tão importante no nosso país. estamos vivendo um momento de total retirada de direitos, de retrocesso e se faz necessário que nós, que somos oriundos de toda essa história, desse movimento, dessas lutas, também almejamos estar nesse lugar para continuar sendo vozes dessa população que muitas vezes não tem uma voz que ecoe, que fale e que leve para esse espaço essas necessidades, essas bandeiras. Então, é dentro disso que estamos pré-candidata, uma luta difícil, mais possível. Temos aí na luta todos os dias e dizendo que é possível a gente ter as nossas caras pretas e de mulheres num dos parlamentos mais importantes do nosso país, que é a cidade de São Paulo, que é a Câmara Municipal. E, dentro desse projeto, qual é a principal bandeira de luta dentro da sua plataforma? Sem dúvida nenhuma, a questão dos movimentos sociais, aí eu pego movimentos sociais como um todo, tudo isso que nós conversamos até agora, e a questão dos direitos humanos. Então, quando nós falamos de violência, quando nós falamos de genocídio, quando nós falamos de tudo isso, nós estamos falando de direitos humanos. e se faz necessário continuar falando das questões de direitos do nosso povo. Então, nós vamos continuar dizendo e lutando por uma moradia mais digna, nós vamos continuar dizendo que a educação se faz necessária, essa educação somente da base, nós vamos continuar falando que nós estamos de uma saúde pública e de qualidade que atenda a todos, mas que tenha esse olhar sobre os mais pobres, os mais necessitados. Nós vamos continuar falando de cultura e dessa cultura periférica que precisa chegar para todos. E nós vamos falar aí também do quanto há essa contradição do que é a segurança pública e que nós precisamos ver a questão da segurança pública mais como algo preventivo do que da forma como está sendo colocada hoje. Então, é dentro dessa história que eu já tenho dos movimentos sociais que a gente está nessa disputa e dos direitos humanos, porque as mulheres têm o seu ouvido, os negros e negros têm o seu ouvido nessa cidade, os mais pobres têm o seu ouvido e precisamos ter porta-vozes que tenham compromisso com essa população para que se faça valer a nossa participação, a nossa voz, a nossa cidadania na cidade de São Paulo. Então, é dentro desse contexto que está o pilar da nossa pré-candidatura. sensacional, sensacional. Já me convenceu. Já vou botar em você. Com toda essa história, eu acredito que você que está aí nos assistindo também tenha ficado tão impactado e tão encantado quanto eu. Então, a gente ouvindo aqui a nossa convidada do dia de hoje, a Rosina de Jesus, que teve a disponibilidade, que deu um pouquinho do seu tempo, Rosina, para todos nós, contou a sua história aqui, se fez presente. Nossa, foi de grande valia. Rosina, quero agradecer demais, demais, demais a você por ter vindo aqui no nosso espaço, aqui na Rádio Boa Música FM, no nosso programa Conversas e Estilos, onde é um espaço bastante democrático, a gente ouve, fala e faz as coisas acontecerem e tem a oportunidade de ter pessoas encantadoras ao nosso lado, pessoas, assim como você, que tem uma história brilhante de vida e de luta. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a você e dizer para você que está aí nos assistindo que no sábado que vem tem mais. Nós traremos mais convidadas, nós traremos mais convidadas porque no mês de março, ressalto, serão compostos todos por convidadas, mulheres, mulheres maravilhosas, mulheres de luta, mulheres brilhantes que estarão aqui contando a sua história, a sua trajetória e assim como a Rosina esteve aqui conosco no dia de hoje. Muito obrigada a você, Rosina, muito obrigada a você que está nos assistindo e nos acompanhando. Programa Conversas e Estilos. Adeus. Adeus. Tchau. 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 Eu tenho hoje três presentes de graça pra você, eu vi aqui que você acessou o Fórmula Negócio Online, mas decidiu que ainda não era a hora de entrar pro nosso grupo exclusivo e ter o seu negócio online, eu fico triste por você porque eu sei do que o Fórmula Negócio Online é capaz, bom, por isso se você entrar pro Fórmula Negócio Online agora eu vou te dar de presente mais três novos presentes. Presente um, treinamento completo, venda rápida como afiliado. Esse aqui é um treinamento totalmente em vídeo aulas, o único exclusivo pra você que quer vender como afiliado começando do zero, sem aparecer, sem investir, sem nada. Nesse treinamento eu compartilho com você cinquenta e duas estratégias pra vender rápido como afiliado, não tem como errar. O segundo presente é o treinamento Copy Expert, atualmente é o melhor e mais completo treinamento de copywriting que existe. Esse treinamento em vídeo é voltado pra fazer você se comunicar de forma persuasiva e com isso vender muito mais e ganhar mais dinheiro. Dentro do Copy Expert eu te mostro trinta estratégias pra usar o copywriting pra vender muito. O terceiro presente é uma nova novidade a todos, uma nova novidade. Tráfego e conversão com o Google Ads. O nome pode parecer estranho, mas a estratégia que eu vou te mostrar aqui é uma das mais rápidas, mais fáceis e simples de aplicar pra vender como afiliado. Só pra você ter uma ideia, eu tenho alunos que pegaram isso aqui e aplicaram em menos de uma hora já estavam vendo os resultados, isso aqui não é uma exceção, é assim mesmo pra praticamente todos que aplicam. Esse terceiro presente eu fiz pra revolucionar, tanto é que só esse terceiro presente aqui eu criei ele pra vender, pra vender separado. Mas decidi dar pra você de graça. Bom, pra você ter acesso a tudo isso, basta clicar aqui embaixo e entrar pro Fórmula Negócio Online. Você recebe de imediato tudo. Tem que clicar aqui embaixo e acessar agora, senão esses bônus não estão válidos. Tchau. 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 Tchau.